É um momento de muita reflexão. Eu falava desde o final do processo político, das eleições do último dia 7, onde nós encerramos o primeiro turno para as eleições majoritárias, mas eu falava antecipadamente e naquele momento de que o cenário político merece uma reflexão. Uma reflexão de valores, uma reflexão de conduta, uma reflexão de postura, mas, em cima de tudo, uma reflexão da relação do poder público para com a sociedade. Falo como vereador da cidade do Salvador, mas falo como cidadão. Nós temos que repensar o processo, nós temos que refletir o processo e nós temos que saber que a política e está aí o resultado mais útil. Essa campanha é meio injusta também, meio complicada, com o fim de verba privada. Com certeza, eu acho que merece também uma reflexão do Congresso Nacional, do novo Congresso Nacional, uma campanha restrita, uma campanha estrita, uma campanha com limitações e uma campanha que dificultou o processo eleitoral, principalmente o processo de conquista. Ganhou quem tem já um mandato, quem tem um conhecimento, mas você vê que a renovação, mesmo assim, foi de 50% na Assembleia Legislativa e de 36% na Câmara dos Deputados. Ou seja, muda-se o cenário da política nos Estados, mas muda o cenário político também no cenário nacional.